Questão ambiental, são 12 horas e 8 minutos, meio-dia e 8. Policiais do Pelotão Ambiental realizaram hoje fiscalização na feira de Itabaiana para combater o comércio ilegal de pássaros silvestres e ainda continuam com essa prática criminosa, questão das gaiolas e por aí vai. Os PMs apreenderam 175 aves, você vê, pelas imagens do nosso Balanço Geral Especial de Sábado. As pessoas que estavam vendendo os pássaros, isso é crime. Essas pessoas fugiram assim que viram a polícia, isso é proibido por lei. É um crime gravíssimo. Os pássaros foram soltos em reserva ambiental. Admire os pássaros pela natureza, não precisa trancafiá-los, isso é muito ruim, na verdade. Isso já deveria ter passado, a gente já poderia ter evoluído nesse patamar também.